vezes Ford, Ford, eu adoro carros e a Ford, em algum momento vai aparecer para mim uma propaganda da Ford, né? Eita, lá vem ele, lá vem ele. Mas não foi para isso que eu vim falar aqui não. Eu sou Ives Urquiza, eu sou engenheiro por formação, mas professor por paixão. Descobri a minha carreira enquanto estudava engenharia e eu gosto sempre de falar sobre isso porque eu vim de uma família de classe média enxerida e é bom estar no Nordeste porque todo mundo me entende, né? Sou nordestino, sou pernambucano, hoje moro em Alagoas, mas como eu era de uma família de interior enxerida, só tinha três profissões possíveis. Eu fazia conta de cabeça então, eu era engenheiro, minha irmã batia a boca na escola, advogada, e a mais nova costurava roupa de boneca, médica cirurgiã. A vida era muito simples, só que quando eu estava no segundo ano de engenharia, como eu estava conversando ali há pouco com o pessoal, surgiu uma oportunidade de me juntar ao DA. E como eu era nerd nível vulcano, eu não sei se faz sentido para todo mundo isso aqui, né? Mas a raça vulcana, para quem conhece a mitologia de Star Trek, é a raça dos cérebros mais privilegiados do universo. Então eu era nerd tipo vulcano, que sabia as coisas de todas as coisas. Só não sabia me relacionar bem com as pessoas. Beijo de boca, por exemplo, era uma coisa que não fazia parte das minhas habilidades. E aí eu achei que entrando para o DA, eu ia desenvolver habilidades interpessoais e de repente aprender a perpetuar a espécie. Numa dessas missões do DA, eu fui convidado para tirar um grupo de alunos de sala para assistirem a um jogo de vôlei. E como o professor me conhecia, fez uma troca comigo. Propôs que eu tirasse todos os alunos desde que eu repusesse aquela aula. Eu olhei para o quadro, vi qual era o assunto, combinei com ele que sim, ele liberou todo mundo, eu bati a minha cópia, enchi o ônibus e disse, pronto, ganhei moral, é hoje que eu aprendo as coisas. E aí fui. Perdemos o jogo, eu não ganhei nenhum beijo de boca nesse dia, mas na semana seguinte fui lá para cumprir o meu combinado, que era dar a aula. E fui só para cumprir o combinado. Em nenhum momento na minha vida tinha passado pela cabeça de me tornar professor, nunca fui estimulado, nem pensei sobre isso. O mais perto de professor que eu tinha sido era estudar em grupo com os amigos. Só que no meio da aula, enquanto eu estava explicando, tinha uma menina sentada mais ou menos na frente, que enquanto eu falava, ela estava com a testa engilhada. Assim. E eu entendi que aquilo ali significava que o que eu estava falando tentava entrar sem sucesso. Batia, batia e ia engilhando a testa dela. E eu me enchi de entusiasmo e me desafiei. Vou fazer entrar. E comecei a dar o máximo de brilho possível que eu tinha de recurso na época na minha explicação. Comecei a falar e a gesticular e a me animar e a testa dela só engilhava, feito a sua, tá agora. Falei para um lado, falei para o outro, terminei a aula, bati o giz no quadro, abri os braços esperando aplausos que não vieram. Mas a testa dela fez assim, ó. E naquele momento, eu percebi que ser professor era a possibilidade de entrar na vida das pessoas e mudar a vida delas para melhor. E você ainda estava numa perspectiva de observar isso acontecendo ao vivo na sua frente. E aquilo me encheu de uma energia tão boa, que eu saí correndo pela faculdade, procurando uma caixa azul que ficava pregada nas paredes, que você botava uma coisa parecida com uma moeda em cima e ligava. Vocês conhecem? Chama o orelhão. Hoje a gente tem que descrever, porque nem todo mundo lembra disso. E eu ligava para a minha mãe no interior, gritando, Mãe! Mãe! Eu me descobri! E ela, coitada, né? Imagina, 25 anos no interior, o filho morando longe de casa, uma ligação sem esperar. Meu filho, o que foi que houve? Eu disse, mãe, eu quero ser professor. E aí ela respirou fundo e disse exatamente a seguinte frase. Meu filho, você estudou tanto para ser professor. Mas eu estava no nirvana e comecei a gritar, que bom, pelo menos um professor que entende o que vai falar para os alunos. Aí saí gritando, vivi meus dois dias de alegria, caiu a ficha e eu fui terminar meu curso, porque minha família tinha investido muito em mim. Mas como eu estava falando ali no pequeno grupo, nunca fiz sequer o CREA, que é o documento que regulamenta o pessoal de engenharia e arquitetura. Terminei só para poder me livrar do compromisso com a família e há 25 anos estou em sala de aula. Nesse período eu vi o quadro negro ficar verde, verde ficar branco, o giz virar pincel atômico, as provas deixaram de vir com aquele cheirinho gostoso que você dava porre antes da prova. Vocês são muito jovens, talvez só o meu amigo ali lembre que vinha aquelas provas do mimeógrafo. Para saber se a prova era nova, você balançava, aquela escorria, você dava aquele porre na prova. Inclusive deu um porre agora em um monte de baba seca de um monte de gente. E vieram os computadores, e vieram as salas de informática, e aí os computadores foram para a sala dos alunos, para a sala de aula. E aí veio a internet e mudou tudo. E aí o que a gente vem falar aqui hoje é um pouco da minha impressão sobre essas mudanças e escutar de vocês as impressões que vocês têm para a gente bater um papo. Eu trouxe alguns slides, eu vou andar com eles rápido para que a gente tenha tempo para bater papo. Eu soubido do colega, que a minha fala vai até às 8 horas, mas a próxima fala do palco é só às 10. Então às 8 vão cortar o microfone e cortar a gravação, mas a gente fica aqui à vontade até vocês quererem, enquanto vocês quiserem. Então bora dar uma olhada. Modelo fabril de escola. Não vou falar muito sobre isso, tem gente ali que já se coçou, mas isso remete um pouco à Prússia. E aí depois a gente poderia falar de fordismo e de um monte de coisa, mas não é isso que eu quero trazer. Vocês já sabem isso. Eu quero só que vocês prestem muita, muita atenção nessa foto. Perceba como é impossível não notar a alegria estampada no rosto dessas crianças. Muito provavelmente por conta da austeridade do mestre, que tem um jeitão meio de padre, parece aquelas escolas confessionais antigas. Não, mas olha, a gente nunca deve perder a esperança. Sempre tem alguém para salvar a pátria. Então muitas vezes a gente quando está em sala de aula desmotivado pelo monte de problema que a gente vive na nossa educação, às vezes, às vezes, a gente fica com o olhar nublado. Mas tenta sempre lembrar que em algum lugar lá na sala também tem alguém assim, sorrindo e feliz porque foi te ver. E aí pelo menos se agarra a isso, porque faz diferença quando você fala com entusiasmo para essas crianças, para os adolescentes e para qualquer nível de aula que você tiver dado. Hoje em dia as salas de aula estão muito mais coloridas e diversas. Tem muito mais mulheres presentes, por exemplo. Mas esse modelo matricial em que os alunos estão sentados e o professor está num púlpito é da Grécia Antiga. Aristóteles já dizia que nos círculos de poder que ele colocava lá, nas hierarquias dos círculos, o mais alto era o mais poderoso. É por isso que quando a gente vê um organograma de uma empresa, o presidente está em cima. Quando a gente faz uma pirâmide populacional e coloca a classe A, B, C, D, A está lá em cima. Quando você está crescendo na sua profissão, você está melhorando. Para cima é sempre melhor. Aqui é diferente. Vocês estão mais altos do que eu. Isso não é o comum. Normalmente, numa plateia de sala de aula, é o professor que está no ponto mais alto. Porque isso já dá autoridade na hierarquia de posição. Então, a gente está no século XXI, ainda reproduzindo um modelo do século XVIII. Mas como é que a internet muda tudo? Existem várias opiniões, eu vou dividir uma que é minha. Vocês fiquem à vontade para questioná-la e a gente vai discutir um pouco sobre isso. Mas quando eu olho para essa outra foto aqui, e provavelmente vocês já viram crianças segurando aparelhos eletrônicos, celulares, tablets, quem tem convívio com criança de 3, 2 anos, provavelmente já viu alguma delas chegando em casa com a TV ligada e tentando passar a mão na tela assim para ver se muda o quadro. Porque é desse jeito que eles dominam o mundo. Para essas crianças, diferente do que foi para a gente, não vai fazer sentido ir para. Para a gente sempre fez sentido ir para a escola, assistir aula, ir para a biblioteca, procurar alguma informação, ir para o curso, aprender coisas novas. A gente ia. Para essas crianças, tudo vem a elas. Para elas não faz sentido ir para, já que tudo vem a, através dos gadgets. Essas crianças têm no bolso e nas mãos, mais informação do que qualquer um de nós é capaz de acumular e processar. só um dado estatístico que nem todo mundo conhece, no começo dessa década, 70% de todos os cientistas que já viveram na história do planeta estavam vivos e trabalhando. Vou dizer de novo, desde os primeiros cientistas, cientistas que ainda nem faziam ciência como a gente faz ciência hoje, quando era a época da ciência do pensamento, da Grécia Antiga para cá, passando por todos os Isaac Newtons da vida para cá, por todos os Einstens para cá, todos, se você contabilizar, 70% deles estavam vivos e trabalhando no início dessa década. imagina o volume de informação que isso é capaz de gerar. Algumas pessoas contabilizam que a cada 18 ou 24 meses, o número de informações produzidas duplica. Ou seja, em 2020, nós teremos o dobro da informação que o planeta produziu até hoje. Tudo que foi produzido desde hoje até 4 mil anos antes de Cristo, quando começou a escrita, vai ser feito em outra quantidade igual nos próximos dois anos. Isso é assustador. Porque a gente perde uma coisa que o professor gosta de ter. Poder. O poder do controle, de ele ser a voz mais forte, de ele ser o detentor da informação. Só que a gente não tem como competir com isso. Nem com eles, porque eles têm mais tempo livre para procurar. Eu lembro, eu não sei quantos aqui conhecem um pouco de física, que eu estava dando uma aula de termodinâmica, falando sobre escalas de temperatura, falando em particular sobre uma escala chamada de escala Kelvin, ou escala absoluta, e falei em 2013, na aula, que a menor temperatura da natureza era o zero Kelvin. E aí um aluno levanta a mão e diz, professor, isso não é mais verdade. Aí eu, não? Aí ele disse, não, tem um trabalho de um japonês que foi publicado na revista tal, 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 que conseguiu temperaturas negativas na escala Kelvin. Aí ele disse, olha, cara, eu não conheço, esse aqui é meu e-mail, você pode mandar para mim o link, que eu vou dar uma estudada, e semana que vem eu falo com vocês sobre isso. E ele, tranquilo, professor, do celular mesmo ali, mandou. Cheguei em casa, li o trabalho, voltei na semana seguinte, e falei com eles, é verdade, há evidências concretas de que a temperatura zero Kelvin não é mais o limite inferior. Que bom que isso não cai no vestibular na próxima década, porque eu li o trabalho e não entendi nada. Estou lascado para aprender e explicar para as próximas gerações. Então, isso está acontecendo o tempo todo com muitos professores. E hoje, com vídeos, alguns professores até não gostam de divulgar vídeos da internet, porque os alunos assistem a um vídeo e depois comparam a aula do vídeo com a aula presencial. E, infelizmente, muitos alunos ainda não têm discernimento para perceber que os ambientes são completamente diferentes. O ambiente de uma sala de aula comum é hostil à aula. São muitos alunos que não querem prestar atenção, estão dispersos de várias maneiras diferentes, e um professor competindo por 5, 10 minutos de uma aula de 45 minutos tentando passar alguma coisa. Na internet, o cara vai ao vídeo na hora que ele quer, procurando aquilo que ele precisa, e dá a atenção concentrada por alguns minutos ao vídeo, que é tudo que a gente precisava numa sala de aula. Quando eu comecei o meu trabalho na internet, alguns alunos vieram, professor, seus vídeos são muito melhores do que suas aulas presenciais. Eu disse, claro, lá eu estou em ambiente controlado, eu só dou o meu melhor e você está prestando atenção. Me dá 10 minutos de atenção para você ver o show que eu faço aqui na frente. Então, infelizmente, para quem é professor presencial que não tem carreira digital, a competição com o digital é uma realidade. e não há como você evitar que eles achem os nossos vídeos. Eu queria, inclusive, fazer um teste aqui com vocês. Vocês todos estão com acesso à internet nos celulares? Quem não tiver, faz de conta que tem para não dar mico de que não pagou a conta ou que não tem crédito. Pega aí o celular e vai no buscador do YouTube, por favor. Abre o YouTube e isso. Quem está sem crédito também, faz só o caô. Aí digite, atenção, a palavra física e não faça nada, só digite. Não mande pesquisar, não mande procurar, só digite física. Aí ele te dá algumas opções, não é isso? A primeira pode ser a própria palavra física ou física quântica. Porque física quântica, infelizmente, é o termo de física mais buscado do mundo. Ives, por que? Infelizmente, porque a maior parte das pessoas que procuram física quântica não procuram por causa da ciência, mas por causa de pseudociência. Porque se apropriaram da física quântica para explicar Deus, alma, karma e um monte de outras coisas que a física quântica não se predispõe a explicar. Mas, mas logo depois de física quântica tem um tal de física total, vocês estão vendo? Cliquem, por favor. Olha aí, é porque o pessoal do primeiro ano do ensino médio está procurando muito, então. Clica aí no física total. Então, estou em quarto, perdendo para a física do primeiro ano. Clicaram? Apareceu uma cara gordinha, branca, com a camisa preta, escrito LQVP. Estão vendo um botão do lado direito escrito inscrever-se? Cliquem nele. Isso. E ativem os sininhos, hein? Veja, os alunos de vocês vão fazer a mesma coisa quando tiverem problemas de física. Vão lá e digitam física e vão me achar. Talvez achem outros professores também. Então, não tem como evitar que a gente vá dividir o público. A gente precisa só aprender a ser aliado ao invés de ser competidor. Os alunos vão para Google, Yahoo, Bing, Baidu, se estiverem na China. A gente passou uma década que era considerada a década do primeiro S, o Search, que é de procura. Foi quando o Google virou o gigante que é hoje. Mas a gente está vivendo uma década que é o segundo S, que é chamada de Social, que é a época do social media. É a época que o Facebook virou o que virou, o WhatsApp, o Instagram. E uma rede social que nem todo mundo entende que é uma rede social, que é o YouTube. O Google fez a morte das enciclopédias. Eu não sei quem aqui é mais antigo ou que talvez lembre da casa dos parentes mais velhos. Existia no interior pelo menos dois orgulhos numa casa de classe média. A cristaleira, onde ficavam os pratos mais bonitos guardados, os copos que ninguém podia usar exceto nas festas. E a enciclopédia, que ficava em cima de algum móvel numa posição que todo mundo que entrasse na casa tinha que ver. Juntando poeira muitas vezes, mas todo mundo tinha que ter. De um lado a cristaleira, do outro lado a enciclopédia. O Google matou a enciclopédia. Porque você hoje dá um ok Google, ele abre, e você diz qualquer coisa. Eita, cara, eu queria me lembrar de um poema. Como é aquele poema? Você não precisa lembrar do poema, você precisa lembrar de uma frase, só um verso. Sei lá, diz um poema qualquer difícil de achar que vocês não conheçam. Começo de um livro de Machado de Assis que eu me lembro bem. Ele dizia assim, então se você não lembrasse qual era o livro, bastava ser ao verme que roeu as primeiras carnes. Pronto, bote isso no Google, ele já traz o texto todo, diz que era de Machado de Assis o nome do livro, em que página isso está. Não precisa mais de enciclopédia. Na minha época, para ir atrás de informação, eu ia na biblioteca, tinha uns móveis de madeira que você abria umas gavetinhas, aí procurava lá o nome do livro ou pelo título ou pelo autor, passava um tempão anotando, ia para as estantes, pegava o livro na esperança de ao ler esse livro ter aquilo que você queria, porque você não tinha certeza. Então você queria encontrar uma determinada coisa, você fazia uma pesquisa em vários livros, passava várias horas, hoje você dá um ok Google e em uma fração de segundos você acha que você quer. É complicado. As enciclopédias passaram do papel para o digital, viraram em CDs, eu não sei quem lembra que viam as enciclopédias em CD, depois foi tudo para a nuvem e hoje ninguém mais tem enciclopédia. Muita gente hoje não compra mais nem livro, todo mundo é só lendo pelo digital. E é uma coisa que eu acho que vai se tornar cada vez mais comum porque nós somos migrantes, provavelmente todo mundo aqui lembra a primeira vez que acessou a internet de um celular ou de um tablet. A geração daquelas crianças que eu mostrei na foto não vão lembrar. A gente lembra porque a gente veio do offline para o online, a gente veio do real para o virtual. Elas nasceram com um tablet no colo, então elas sempre foram digitais. Para elas, papel é uma coisa estranha. Junta mofo, fede, molha, ocupa espaço. O mundo tem cada vez menos espaço. Eu tenho a maior vaidade, mas isso é uma vaidade minha de ter uma sala da minha casa em que eu tenho quase mil livros nas paredes. As pessoas entram na minha casa às vezes e começam a espirrar se tiver rinite porque querendo ou não junto um pozinho ali, uma poeirinha acolá, eu estou sempre viajando, mas eu acho lindo, eu chego e fico lá, aquele cheirinho de livro, de papel, toda vez que eu viajo eu me obrigo a comprar um livro no aeroporto. Então como eu viajo muito, eu compro muito livro ainda hoje, mas para as crianças isso não faz sentido, é tudo digital. Não tem mais nem sala para botar isso, porque eles querem botar uma TV de 55 e jogar videogame. YouTube, Vimeo e outros servidores de vídeo mudaram a forma como a gente interage com o conteúdo. Eu não sei se vocês sabem, o maior buscador do mundo é o Google. E qual é o segundo maior buscador do mundo, vocês sabem? É o YouTube. cada vez mais gente busca informação em vídeo ao invés de texto. Ao invés de você ir procurar num blog, você vai escutar um vlogger falando sobre algo. Os primeiros vídeos do tipo Do It Yourself, Faça Você Mesmo, eram vídeos extremamente procurados. E aí de repente você acessava um chinês do outro lado do mundo te ensinando a dobrar uma camisa em um segundo. Tem esses vídeos, né? Ou um inglês te ensinando a fazer o nó de gravata ou duplo Windsor para você se exibir porque só você fazia isso. Aí uns malucos disseram, cara, se um chinês me ensinou a dobrar camisa e um inglês a tirar uma gravata, por que eu não ensino matemática também? Por que eu não ensino física? Por que eu não explico geografia? Imagina a riqueza que a gente pode dar numa aula usando recursos simples de tecnologia como imagens e fotos que você anima. Um professor de geografia às vezes na sala de aula quer botar uma imagem se ele não tiver um apoio legal. Antigamente o pessoal levava mapa para a sala. Hoje o cara na internet projeta o que ele quiser. E num vídeo ele ainda pode editar e interagir. Ele bota um fundo verde, grava na frente, apaga o fundo, chama chroma key essa técnica e você faz o que quiser dentro do vídeo. E vem aí a tecnologia VR, aquela de óculos que você tem imersivo que daqui a pouco vão ser uns capacetes que você bota o óculos e fone de ouvido e o professor vai poder do lado de fora controlar no computador o que vai aparecendo nas telas. E você vai, por exemplo, dar uma aula sobre a Amazônia e você vai poder estar dentro da Amazônia num óculos VR. O Google tem um projeto chamado Expeditions em que tem óculos VR de papelão que custam 5 dólares e aulas prontas sobre fundo do mar na Amazônia. Oi? Oi? É? Olha aí, tem um stand aqui de uma faculdade. Já pode dar uma olhada lá como é que funciona. Está aqui embaixo. Então, isso aqui mudou. E aí, dentro do YouTube, criou-se um YouTube chamado YouTube Educação. porque entendeu-se que a educação era algo que estava sendo muito utilizado através dos vídeos, mas que precisava de um cuidado maior porque se você não falar sobre violência, se você não falar com ódio, se você não falar sobre coisas que vão contra a diretriz do YouTube, você pode falar o que quiser. Então, qualquer pessoa abre uma tela e começa a falar de matemática ou de ciência, mesmo que não saiba matemática e não saiba ciência. e o que é pior, faz sucesso. Um dos vídeos mais assistidos de comentários sobre a prova do Enem do ano passado foi de um cara que tem um canal chamado, não vou dizer para não queimar o cara, quase que saiu sem querer, mas ele chegou depois de fazer a prova e abriu a prova dizendo assim, eu não sei fazer isso, eu olhava essa questão e não sabia nem como fazer. Um cara que se coloca como professor de física e matemática. nossa, como foi difícil a prova, eu não sei fazer isso. E foi um vídeo que deu quase meio milhão de audiência. Vai você, professor, chegar na sala de aula do colégio dizendo, olha pessoal, peguei aqui a prova do Enem e não vou resolver essa questão não porque eu não sei nem como é que lê. No final do dia está lá sua carteirinha azul te esperando. E como é que o YouTube tentou ser uma revolução? Bom, começou com a revolução de estilo, né? Essa aqui é uma das primeiras imagens do YouTube Educação no Brasil e aí, não sei se dá para você reconhecer, tem um gordinho que vos fala nela. E aí eu disse, caramba, me escolheram para garoto propaganda do YouTube Educação? Eu estou bem na bola. E aí eu conversando com o time de marketing eles disseram, Ives, deixa eu falar uma real para você. Se a gente coloca o Janequinha ali, ia ser difícil as pessoas olhar e dizer, cara, eu consigo chegar lá. Mas quando bota a tua imagem e diz, pô, se esse gordinho esquisito, todo troncho, chegou no topo do negócio, eu consigo também. Então foi uma mensagem subliminar que dava para todo mundo chegar onde eu tinha chegado e é exatamente essa ideia. Não é nada, nada demais o que eu alcancei até aqui. Qualquer um que está sentado agora, que não tenha canal ainda, pode conseguir, porque está aberto para todo mundo construir uma carreira digital. Agora, existem alguns desafios e algumas possibilidades. O primeiro desafio que muita gente comenta é grana. Eu não sei como é que é no estado da Bahia. A Bahia é um estado muito próspero. Eu tive aqui no lançamento recente do projeto Enova. Eu vim fazer a palestra de abertura. Estava lá o governador, o senador, que é o secretário de educação. É a maior parceria Google para a educação do Brasil desse ano aqui na Bahia acontecendo. Mas eu não sei como é que é de recurso financeiro para os professores. No resto do Brasil é bastante sofrido. O salário normalmente mal dá para viver com certa dignidade. Quem quer um pouco mais de conforto precisa trabalhar amanhã, tarde, noite, final de semana, domingo, feriado. E nem sempre sobra grana para fazer projetos pessoais. Isso é uma verdade. Mas na época do Brasil do cinema novo, uma frase ficou muito famosa. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Não sei se vocês conhecem essa frase de Glauber Rocha. Hoje, todo mundo tem câmeras nas mãos. Os celulares de vocês são câmeras. Algumas melhores, outras piores, mas todas são câmeras. Se você tiver uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, você pode começar uma carreira digital. Os vídeos mais assistidos do Brasil de aulas foram feitos com um celular fixo apontando para um papel em cima de uma mesa e um professor escrevendo usando caneta colorida. O nome do professor é Rafael Procópio. O canal dele é Matemática Rio. E o Facebook dele tem hoje quase 2.1 milhão de pessoas que acompanham. E ele tem vídeos onde ele resolve problemas simples de matemática usando recursos bem interessantes que tiveram mais audiência do que o Jornal Nacional. ele tem vídeo com mais de 40 milhões de visualizações no Facebook. E olha que achar vídeo no Facebook é ruim, viu? Imagina se ele conseguisse esse mesmo engajamento no YouTube. Então, a grana é um problema se você quiser fazer uma produção de Hollywood. Mas se você quiser produzir a partir de boas ideias, os recursos que você tem na mão já são suficientes. Um segundo grande problema é tempo. Porque a gente já falou aqui que normalmente o professor para ganhar um pouco melhor e ter um pouco mais de dignidade precisa trabalhar demais. Fora o tempo que está em sala de aula ele precisa preparar a aula. Fora isso precisa preparar a prova, corrigir prova, gerar relatório. Meu Deus do céu, preencher caderneta que coisa do século passado. Mas tem que preencher caderneta e assinar documento. E aí sobra pouco tempo. Normalmente nesse pouco tempo você quer morrer. Quando consegue alguma coisa você quer encontrar com alguém para poder fazer uma coisa que te distraia, te divirta. Transforme a produção em algo que te anime, que te divirta, que te dê entusiasmo. Comece devagar. O poeta Chico Science da Nação Zumbi dizia um passo adiante e você não está mais no mesmo lugar. Então de passo em passo você consegue correr uma maratona, quanto mais construir uma carreira digital. Se há algo que te interessa, que você quer fazer para poder falar para mais gente sobre o que você curte, o que você gosta e o que você é bom fazendo, mesmo com pouco tempo, você consegue. Um outro problema que eu identifico é o problema de prática. Acho que nenhuma universidade do Brasil ainda, nos cursos de licenciatura, tem disciplinas sobre produção de conteúdo audiovisual. se alguém conhecer, por favor, me diga, porque eu rodo o Brasil todo e nunca vi em nenhuma faculdade, num curso de licenciatura, a preocupação de ensinar o professor para uma carreira digital. E hoje, se eu estivesse cursando licenciatura e alguém chegasse para mim e dissesse talvez você nunca entre em uma escola física, eu ficaria assustado. Mas se alguém aqui faz licenciatura, talvez você nunca entre para trabalhar em uma escola física. Você pode fazer toda uma carreira digital. Pensem muito sobre isso. E aí, do mesmo jeito que a gente não tinha prática quando a gente começou a dar aula, que a gente começou a montar os primeiros materiais, que a gente montou os primeiros projetos, cadê? Está ali o meu amigo. O cara estudou para ser engenheiro, não foi para ser professor. Mas provavelmente ele tinha empatia com os alunos, teve dificuldades enquanto estudante, que ele entendeu o que os alunos estavam passando e conseguiu criar uma comunicação. É mais ou menos esse o processo. A diferença é que em uma aula particular você está você e o aluno e tem feedback constante. Na frente do vídeo tem um ponto vermelho piscando para você e do lado de lá sabe lá quem está assistindo. E aí você tem que ter um repertório que fale do mais simples ao menos simples, passando por todo o gradiente de possibilidades para conseguir ilustrar um determinado conteúdo. se servem uma dica tentem sempre ser bem humorados. Um dos termos hoje que está muito divulgado entre os produtores de conteúdo é o chamado edutreinimento. Atenção, edutreinimento não é ser um professor piadista, não é para ser um professor humorista, mas é para você construir uma narrativa em que o entretenimento informe. e um cara que faz isso de forma sensacional se chama Iberê Tenório do canal Manual do Mundo. Outro cara que faz isso de forma incrível se chama Atila do canal Nerdologia. Esses caras constroem narrativas em que você olha e vai até o final da história esperando o que vai acontecer. E no final você passou por um monte de informação e se divertiu ao mesmo tempo. nem o Iberê nem o Atila são piadistas nem são humoristas nem são talk shows. Mas eles conseguem criar narrativas envolventes como se fossem aqueles vídeos de documentários só que documentários curtos em que dão apresentação de conteúdo em loop chama de laço. Eu entrego uma informação mas gera uma dúvida aí dou uma volta entrego a informação e gera uma dúvida e a cada nova apresentação eu vou deixando um gostinho de que tem mais e o cara vai ficando preso até o final. hoje tem um tema chamado storytelling que aparece muito que muita gente fala de storytelling nos comerciais storytelling isso storytelling naquilo recomendo que vocês leiam um pouco sobre as técnicas de storytelling que vocês leiam um pouco sobre gatilhos mentais e emocionais e como construir narrativas né storytelling é uma coisa que faz sentido entender o que o seu público quer também e aí quanto mais contato você tiver com ele mais fácil esse é um problema muito pessoal mas que eu divido com algumas pessoas e muitas concordam comigo como na sala de aula a gente se acostumou a ver a reação dos alunos durante a nossa fala eu falo e vejo no rosto de quem está me ouvindo se ele entendeu ou pelo menos se ele quis entender a gente fica um pouco aflito e ansioso para que as coisas aconteçam na nossa frente rapidamente e na internet a velocidade principalmente de canais de educação não é grande o crescimento de um canal de educação é muitas vezes sofrido precisa de muito trabalho de muito tempo talvez tirando uns dois ou três casos de professores que foram verdadeiros sei lá sonics como por exemplo o professor Ferreto de matemática não sei quantos aqui conhecem mas o Ferreto foi de um inscrito a um milhão de inscritos em cerca de quatro anos e meio de canal se fosse um canal de humor isso era muito tempo para um canal de educação isso foi muito rápido mas tem um cara atual mais rápido que ele que é o professor Noslen de língua portuguesa você tem uma ideia ele começou o ano passado com 100 mil inscritos terminou o ano com 500 mil e faz um milhão de inscritos na semana que vem ele cresceu 900 mil inscritos no canal dele em menos de um ano e meio o cara é um absurdo de crescimento de repente olhando para os dois a gente pode tentar entender o que é que eles fizeram para crescer tão rapidamente matemática é a maior demanda porque tem escola concurso público ensino superior vestibular é depois de redação talvez a prova mais requisitada do Enem redação as pessoas acham que é um pouco mais simples que matemática e acabam se esforçando para tirar mil em redação mas matemática tem um peso enorme nas provas então existe uma demanda muito grande português também talvez por isso Rafael Procópio Ferreto Marco Zaba tem um canal gigante de matemática e o Noslen vai pelo mesmo caminho com português um outro problema que eu vivi esse é pessoal e que algumas pessoas talvez vivam é o problema da exposição da visibilidade eu construí uma carreira ao longo de duas décadas que me permitiu chegar na maior escola cursinho da minha cidade e eu tinha uma carga horária bem confortável e tinha um salário bastante legal para quem é professor e nessa época eu estava chegando aos 40 anos e era infeliz era infeliz porque a vida toda eu sempre defendi que eu não queria me sentir realizado eu queria sempre me sentir realizando eu queria estar sempre subindo a montanha sempre ter um horizonte a mais e aí me diziam e o que é que você vai fazer quando você chegar no pico da montanha quando você chega no pico da montanha só tem um caminho para baixo aí eu disse não eu vou levar minha latinha de Red Bull e pego asas e saio voando e eu estava numa situação de pico de montanha estava na melhor escola recebendo o melhor salário e aparentemente não tinha mais para onde ir empreendia num curso que era o maior curso de física da cidade estava chegando no teto e aí aquela aflição de agora qual é o próximo desafio aí o desafio foi a internet e aí veio a primeira fase todo mundo acha que você é maluco como assim cara você está bem vai curtir as suas conquistas esse negócio de internet quando eu comecei em 2013 esse negócio de internet não dá futuro não o pessoal gosta de ver vídeo de gato de bebê de peito inclusive tem um vídeo famoso do canal Galo Frito explicando como ter um milhão de visualizações era só fazer vídeos que tivessem bebês gatos e peitos porque era só o que bombava na internet era vídeo de gatinho vídeo de bebezinho e uns decotes bem reforçados para valorizar essa cultura machista horrorosa que a gente tem no nosso país só que aí vem um segundo momento é o momento em que começa a virar e as pessoas começam a olhar para você como hum esse cara está começando a aparecer demais porque as televisões começaram a chamar para dar entrevista as rádios começaram a chamar para dar entrevista lugares como a Campus Party começam a chamar você para dar palestra e aí os colegas começam a ficar incomodados achando que você está querendo ser estrela e se destacar mais do que eles eu não sei se é assim no ambiente escolar que vocês convivem mas no ambiente que eu trabalhava tinha muito estrelismo professor competindo com o professor para ver quem era o que se destacava mais porque isso influenciava no número de alunos particulares que teria por fora no dinheiro que ia ganhar no final do mês então era uma competição meio que suja e aí quando você ganha visibilidade você gera mal estar hoje eu estou num terceiro momento eu estou num momento em que não dá mais para eles tentarem me chamar de maluco e que não dá mais para dizer que ele está querendo se exibir com as coisas que conquistou eu já estou agora no momento de coach os caras que me chamaram de maluco agora perguntam o que foi que eu fiz quero fazer também Ives como é que você faz seus vídeos Ives como é que você faz para editar Ives como é que você faz para conseguir que o povo te assista Ives como é que você faz isso e aquilo aquilo outro e por isso que a gente tem rodado o país para tentar dividir um pouco disso no começo a visibilidade era um grande problema para mim talvez seja para alguns de vocês e esse um problema que eu não vivi mas que eu identifico nos colegas eu digo que não vivi porque eu tive o privilégio de crescer numa família de pais empreendedores em que desde criança nós éramos estimulados a empreender nas nossas coisas aos nove anos meu pai me deu uma lição de vida que me transformou nessa hashtag que eu carrego no peito e que se alguém tiver 13 minutos da vida para dividir comigo eu apresentei um TEDx chamado LQVP e a fórmula do chocolate infinito e aí quem puder assistir a esse vídeo vai entender de onde veio essa frase e porque empreendedorismo é algo que está na minha vida desde infância mas a maioria de nós não foi educado para ter uma cultura empreendedora a palavra empreender nem fazia parte do vocabulário da gente até poucos anos no máximo a gente era criado para ser um operário padrão chegar na hora cumprir o horário sair certinho entregar a prova na data corrigir dentro do tempo preencher as cadernetas e entregar tudo dentro de um calendário e aí você era um cara funcional ninguém falava em empreender falava em ser funcional quando você vai criar uma carreira digital você tem que pensar sua carreira digital como um produto e você como uma empresa eu hoje inclusive quando eu tenho a oportunidade de falar para jovens para crianças para adolescentes eu digo que a primeira empresa da gente não tem CNPJ tem CPF nós somos o nosso principal produto e temos que gerir a nossa vida como quem gerencia uma carreira de fato principalmente numa época em que existem pegadas digitais que nem são mais pegadas são verdadeiras tatuagens você faz uma coisa na internet ela fica marcada e um dia pode voltar para destruir sua carreira imagina toda toda a quantidade de bobagem que a gente já fez quando era mais jovem principalmente o pessoal que já tem mais de 30 anos se tudo pudesse ter sido registrado e voltasse hoje quantas opiniões idiotas a gente já deu preconceituosas de todos os tipos porque a gente cresceu num ambiente preconceituoso a gente é fruto de uma educação machista e preconceituosa imagina quantas bobagens a gente já falou se essas bobagens tivessem sido registradas e pudessem voltar hoje para te atacar a gente escapou nossos filhos nossos alunos não o que eles estão falando hoje nas redes sociais vão ficar registradas para sempre e podem voltar como aconteceu por exemplo com alguns artistas eu não sei se vocês lembram de um caso clássico de um cantor chamado Biel que tinha explodido famoso gravando com todo mundo ganhando uma fortuna e aí a turma cavou uns comentários dele do twitter de 3 anos antes e destruiu a carreira dele lógico com a ajuda dele que não amadureceu e continuava fazendo coisas bobas como assediar a pessoa que estava entrevistando ele tentando limpar a barra e aí ele mostrando que ele ainda era um daqueles caras machistas misóginos e que cultuavam o estupro por exemplo então a cultura de empreendedorismo é uma coisa nova e muitos que vão criar uma carreira digital precisam disso só que tudo isso se resume numa palavra desafio e eu mudei a cor do slide porque pra mim isso deixou de ser um dos problemas isso pra mim na verdade é uma das coisas que me alimenta porque como eu disse antes eu não quero me sentir realizado eu quero me sentir realizando então a cada novo desafio é uma possibilidade de dar um passo a mais na subida da montanha e no caso da tecnologia digital pra educação eu ainda tenho uma grande coisa que eu acho que se chama capilaridade eu construí uma carreira muito sólida enquanto professor estudando muito trabalhando muito falo isso com orgulho sem arrogância mas com consciência de que eu construí uma carreira bastante sólida ao longo de 25 anos pelo menos nos últimos 15 anos de carreira eu só trabalhei em escolas grandes e escolas de ótimos resultados com turmas normalmente preparatórias para os vestibulares de grande concorrência ou turmas de aprofundamento e turmas especiais eu direcionei minha carreira pra isso e ainda assim ao longo de 25 anos de carreira eu não consegui falar pra mais gente do que eu falei na última semana do ano passado antes do Enem em alguns dias que antecederam a prova de física do Enem mais gente acessou minhas aulas na internet do que eu consegui falar presencialmente em 25 anos de carreira um dia de internet ganhava pra 25 anos de carreira só pra vocês terem uma ideia do que é o física total hoje nós estamos na verdade esses dados são de abril nós completamos 5 anos em abril e aí eu peguei esses dados na data de aniversário então a gente tinha 60 meses 5 anos de atividade na época 352 mil e 748 inscritos hoje tem um pouco mais de 360 mil inscritos foram postados 480 vídeos no canal se você fizer uma divisão 480 por 60 você vê que tem uma média de 8 vídeos por mês 2 vídeos por semana que é uma quantidade de vídeos considerada saudável pra um canal crescer se você puder produzir mais melhor um vídeo por semana seria fantástico talvez essa seja uma das ferramentas pra você conseguir crescer não é a única mas é uma ferramenta importante mas é mais importante que você entenda o que seu público vai procurar e a gente pode discutir isso num outro momento um número que eu gosto de colocar embora ele não seja o mais importante é que quando a gente completou 5 anos de existência nós tínhamos 68 milhões e lá vai o trem de minutos assistidos se a gente considerar que a aula padrão tem 45 minutos que um professor faz uma média de 40 aulas por semana eu não sei como é aqui mas eu já cheguei a dar 64 aulas por semana mas eu considerei como média 40 considerando que uma pessoa trabalha normalmente 40 horas por semana coloquei como 40 aulas semanais e o ano letivo tem 40 semanas então são 1600 aulas de 45 minutos se você dividir esse número em 5 anos de canal eu fiz o equivalente a 948 anos letivos de aula quando eu era mais jovem transceder a existência era escrever um livro plantar uma árvore ou ter um filho o mais perto que eu tive de escrever um livro foram as apostilas que eu fiz para os cursinhos onde eu trabalhei o mais perto de plantar uma árvore foi na escola plantar um feijão num algodão para estudar as dicotiledônias ninguém me explicou que tinha que tirar do algodão e botar na terra e o pezinho de feijão morreu para a minha grande frustração e filhos ainda não estive porque eu acredito que a prática leva a perfeição e eu venho treinando nas últimas décadas para caprichar quando o menino vier mas isso para mim é uma forma de transcender a existência eu posso morrer hoje embora eu não tenha pressa nenhuma eu posso morrer hoje e ainda assim eu vou continuar trabalhando naquilo que eu acredito e ajudando a manter a minha família e esse número fica mais bacana quando a gente entende que na internet por conta do grau de atenção que o estudante dá a gente consegue fazer o que a gente faz numa aula de 45 minutos em 7, 8, 10 minutos cada minuto de tempo na internet vale por 5 minutos em sala de aula então se eu multiplico aquilo ali por 5 em 5 anos eu fiz o que eu levaria 5 mil anos letivos para fazer esse é o poder da internet só que a gente trabalha com gente e meses inscritos vídeos minutos views likes cifras tudo isso são só números eu não sei vocês mas eu sou apaixonado por gente e o mais importante de tudo isso quando eu penso no física total é essa imagem em 2013 no primeiro ano do física total quando eu ainda trabalhava de manhã de tarde de noite e eu ficava das 11 da noite a 1 da madrugada respondendo mensagens do física total respondendo dúvidas esclarecendo sobre o projeto um dia de madrugada eu recebo uma mensagem boa noite professor aqui é o índio fulano de tal da tribo tal 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 da amazônia eu estou aqui só para dizer o senhor que minha tribo não tem energia elétrica mas uma vez por semana o governo da amazônia manda um barco na nossa tribo e a gente viaja por algumas horas até uma cidade vizinha onde lá existe internet e eu queria que o senhor soubesse que o seu canal é um dos primeiros que eu assisto para ver videoaula imagina isso no meio da noite num projeto que ainda estava começando que ainda não tinha dado os frutos que eu queria eu leio uma mensagem dessa chorei copiosamente sabe aquele choro de faltar água ainda bem que eu estava sozinho para não passar vergonha mas foi um choro de bendito seja esse índio que deu dimensão ao meu trabalho eu conseguia explicar física para o aluno da classe alta da minha cidade que tinha dois, três mil reais para pagar de colégio eu conseguia dar uma aula para o cara dos jardins de São Paulo mas eu também conseguia entrar numa tribo da Amazônia entregar o mesmo conteúdo com o mesmo entusiasmo e a mesma qualidade esse índio deu dimensão ao que eu estava fazendo e por isso eu bendice mas o tempo passa e um certo dia nessa época eu gravava sempre aos sábados à tarde eu estava num sábado em que eu me permiti sentir preguiça cansaço e aí o que foi que eu fiz vou ligar para a equipe e desmarcar a gravação porque eu mereço um dia de cansaço só que não porque eu me lembrei que tinha um índio de uma tribo da Amazônia que ia pegar um barco e viajar não sei quantas horas para abrir um computador e procurar pela minha aula tinha que ter o vídeo do índio e aquilo ali virou um mote dentro da equipe cadê o vídeo do índio essa semana já tem um vídeo do índio e aí eu disse maldito índio me escravizou mas na verdade bendito seja esse índio porque foi graças a ele que todos os 480 vídeos foram gravados e o física total conseguiu chegar a tanta gente então embora tenha todos aqueles números é gente que está por trás desses números é a vida dessas pessoas que a gente pode impactar e isso tem muito a ver com essas quatro letras que eu carrego no peito meu pai quando eu ainda era muito jovem e eu conto lá aos 9 anos eu tive uma experiência com uma caixa de chocolates em que eu descobri a fórmula do chocolate infinito quem quiser entender vai precisar assistir ao vídeo lá do TEDx mas meu pai me sentou olhou no fundo dos meus olhos com todo carinho de pai e disse pra mim filho sempre que você tiver um projeto uma ideia um sonho algo que seja verdadeiramente seu cerque-se de pessoas que potencializem as suas habilidades e tenha firmeza de caráter hoje a gente diria resiliência pra buscar aquilo que você acredita porque todos os seus desejos com a estratégia correta as pessoas corretas e o foco adequado podem ser conquistados LQVP lembre que você pode mudar sua prática escolar mudar a realidade do seu aluno e a educação do seu país com a tecnologia e com o que você tem de melhor dentro de você muito obrigado esse é meu whatsapp pessoal vibra no meu bolso eu tenho um corporativo que alguém iria atender mas esse é pra você ligar direto pra mim use com parcimônia porque nem sempre eu atendo tá certo mas mandem a qualquer momento mensagem pra mim é sexta de noite mande domingo é dia da família mande eu uma hora paro pra ler e vou responder nem sempre eu atendo ligação porque as vezes eu tô fazendo alguma coisa do meu corre-corre mas mensagem eu respondo todas e esse é meu e-mail pessoal veja que é arroba gmail não é nem corporativo esse sou eu que leio se você mandar pro meu contato arroba fisicatotal.com.br tem não sei quantas pessoas pra ler antes de chegar em mim esse você fala direto comigo e aí eu queria pedir uma gentileza eu vi que algumas pessoas tiraram fotos inclusive eu pedi que alguns fizessem isso aqueles que tiraram fotos aquelas que tiraram foto se puderem passar pro meu e-mail ao invés de passar pro telefone porque no e-mail a foto vem com máxima qualidade e aí eu posso usar no meu clipe em futuro se alguém quiser fazer alguma pergunta o tempo acabou provavelmente eles vão desligar o microfone mas tem uma pergunta aí eu vou responder e depois eu sou só de vocês a gente tem até 10 horas pra esse palco ser usado de novo então a gente pode ficar aqui sem microfone sem gravação mas com interação boa noite boa noite eu me chamo Daniel boa noite Daniel uma pergunta na sua visão quais foram os maiores acertos e erros quando você começou o seu canal cara essa pergunta é incrível o meu primeiro vídeo ia se chamar eu me lembro com saudade problemas de sistemas de múltiplas partículas aí eu ia botar assim algoritmo de solução de problemas de múltiplas partículas barra leis de Newton aí eu pergunto pra vocês quem é que um dia ia chegar no youtube e escrever algoritmo de solução de problemas de múltiplas partículas nem eu mas na minha cabeça era um nome bonito parecia tese de doutoramento e aí um anjo na verdade a gente chama de jedi professor nerck minha reverência sempre a ele disse ives ninguém vai procurar teu título assim sobre o que fala esse vídeo eu disse ah cara é leis de Newton resolução de problema com bloquinho eu disse pronto é assim que teus alunos vão procurar leis de Newton barra problemas com bloquinhos é o terceiro vídeo mais visto do meu canal então meu primeiro erro foi pensar o meu canal como eu procuraria as coisas pensar em títulos e pensar em narrativas que agradassem a mim construir aulas como eu fazia nas aulas do ITA que eu dava aula pra turma especial do ITA em que eu resolvia a questão como todo mundo entre aspas resolvia com dez passos eu dizia para de copiar olha como eu faço e aí eu trazia do bolso uma sacada matemática fazia dois ou três passos e resolvia a mesma questão só faltava a galera bater palma na internet é o contrário se você consegue resolver por três ou por dez resolva por dez passos porque noventa e nove por cento de quem está procurando vídeo na internet tem uma base péssima ou pior do que isso não vai saber nem porque quando você muda de um lado pro outro troca o sinal e aí se você não consegue atingir esse público seus vídeos não vão funcionar os meus primeiros vídeos se você acessá-los você vai perceber que a linguagem que eu utilizava os exemplos que eu escolhia eram muito mais pela vaidade de dizer olha como eu sou fó e não porque eu queria de fato atingir o máximo de pessoas possível então meu primeiro erro a corrigir foi pense como o meu aluno pensaria mas não meu aluno brilhante o meu aluno com mais dificuldade porque é para esse aluno que você vai falar e talvez o maior acerto que eu tenha tido foi ter humildade de escutar as pessoas que eram mais experientes do que eu porque eu estava num status profissional que poderia me tornar arrogante dizer cara eu acertei tudo na minha carreira até agora porque é que eu vou ver esse cara que eu nem sei quem é mas eu sempre tive humildade na minha carreira de escutar as pessoas e graças a pessoas como o NERC o meu canal conseguiu ressignificar a linguagem e hoje a gente consegue falar para qualquer tipo de aluno então o principal erro foi pensar como eu não como um aluno e o principal acerto ter humildade para seguir o caminho opa grande boa noite Gabriel grande Gabriel duas dúvidas a primeira que você falou de uma equipe que trabalha com você hoje você tem muitos vídeos e uma série de atividades essa equipe trabalha junto com você na geração do conteúdo de suas aulas ou a parte pedagógica digamos assim fica mais a sua parte e a outra pergunta é em relação ao rendimento você além do da publicidade dos vídeos do YouTube pelo seu portal tem outra forma de gerar rendimento eu não sou um exemplo padrão de construção de canal a maior parte dos canais que tem sucesso hoje começaram como exércitos de um homem só era o professor que gravava que editava que publicava e tudo mais eu tinha uma reserva financeira para fazer o meu debut normalmente as meninas fazem aos 15 anos e os homens fazem aos 40 então normalmente os caras quando completam 40 anos quer dizer que teve alguma prosperidade faz um festão enche o bucho da galera de comida e a cara deles de cachaça todo mundo sai depois falando mal e você acha que fez uma grande coisa então eu juntei uma grana razoável para fazer o meu presente de 40 anos e aí eu tive uma iluminação pouco antes de 40 anos e disse cara ao invés de fazer isso gastar dinheiro com uma bobagem com um presente material caro eu posso pegar essa reserva e fazer uma coisa que eu de fato gosto eu já escrevi um blog que tinha bastante acesso e as pessoas me pediam um vídeo eu fiz um vídeo caseiro com a namorada gravando over the shoulder que eu nem sabia que o nome era esse com a câmera por cima do meu ombro enquanto eu escrevia no papel e aí descobri que precisava cuidar da luz e do som porque eu passei para alguns alunos e os alunos disseram professor da próxima vez fale olhando para a câmera porque o microfone dessas câmeras é na frente ninguém escuta direito ainda bem que você explica bem eu consegui acompanhar ou então professor a luz está um lixo ainda bem que sua letra é organizada e você explica bem eu consegui entender aí o que é que eu filtrei a luz está ruim o som está ruim mas eu consigo me comunicar então eu vou atrás de quem sabe fazer luz e som e vou continuar me comunicando como eu tinha essa reserva financeira eu contratei uma equipe para você ter uma ideia eu tinha uma pessoa que me escutava só para que eu não engolisse letras durante a minha fala e ela estava autorizada caso eu errasse alguma concordância a cortar o vídeo e eu começar de novo durante os meus 20 primeiros vídeos eu tinha uma pessoa só para me ouvir gravando eu tive uma pessoa para me treinar para falar na câmera que eu sou professor de cursinho sala de 200 alunos que a gente dá aula pulando e no vídeo eu tenho esse espaço aqui meus vídeos são com um corte aqui na linha do LQVP então eu dou aula aqui as mãos sempre guiadas pelo ombro para não cobrir o LQVP nem ficar na frente do rosto e o máximo que eu tenho é um pé de largura quando eu vou para o lado aparece algum letreiro aqui do lado nos vídeos colocado digitalmente então eu estou aqui olha pessoal acompanha aí essa fórmula aí eu dou esse meio passo aí a fórmula aparece do meu lado meu amigo até eu ter esse controle espacial eu precisei até botar fita vermelha para me guiar nas paredes mas eu tinha condição financeira para isso mas Rafael Procopio seus 2 milhões grava em casa com papel e celular Ferreto grava com a câmera Logitech C920 que custa 400 reais dividido em 10 vezes no cartão e tem mais de 1 milhão de inscritos então não precisa da forma como eu comecei agora como eu comecei desta forma e eu tinha a veia de empreendedor eu juntei um time de 9 pessoas para o meu projeto peguei todo o dinheiro que eu tinha da reserva e fiz um planejamento de 2 anos e em 2 anos a minha meta era se tornar o maior canal de física do Brasil errei foram só 13 meses para isso acontecer mas ao final dos 2 anos depois de já ser o maior canal de física do Brasil eu vendi o meu primeiro infoproduto e aí desde então desde 2015 a minha principal fonte de renda se chama fisicatotal.com.br onde eu vendo cursos de física para ENEM e para vestibulares concorridos como o de medicina eles pagam uma anuidade que hoje custa 150 reais é muito pouco perto do que a maioria paga para cursos presenciais mas enquanto as salas de aula normalmente tem dezenas em alguns casos poucas centenas de estudantes eu falo para dezenas de milhares então ao longo dos 3 últimos anos eu já tive mais de 20 mil alunos pagantes no meu curso essa é minha principal fonte de renda além disso tem a renda do youtube que é bem menor do que a maioria das pessoas pensam se você não é o Whindersson Nunes você não ganha muito se você não é Felipe Neto se você não é sei lá aquele pessoal dos games você não ganha muito dinheiro com o youtube mas mesmo esses que ganham muito dinheiro com o youtube não tem no youtube a principal fonte de renda a principal fonte de renda de Whindersson Nunes é apresentações o que ele tira no youtube por mês ele tira em duas apresentações que ele faz em teatro ele bota 5 mil pagantes cada um pagando 50 reais fatura 250 mil paga todos os custos e bota 100 150 mil no bolso com duas apresentações ele faz 300 com 20 apresentações por mês ele compra um jatinho então mesmo ele que é um dos caras que mais ganha dinheiro com o youtube ganha mais dinheiro fora do youtube o youtube não deve ser visto como uma fonte de renda você não tem que pensar o youtube como isso o youtube vai ser o seu cartão de visitas vai ser o seu propagador da voz e vai te abrir espaços lembra que eu falei que o mais perto de escrever um livro tinha sido a apostila que eu fiz pronto alguém já ouviu falar em Neil deGrasse Tyson um cientista que apresenta cosmos pronto ele escreve livros sobre cosmologia e física e no Brasil quem publica os livros dele é uma editora que é a maior editora de divulgação científica do mundo que é a editora Planeta em 2019 não tem livro do Tyson em 2019 tem livro do Ives eu vou segunda feira em São Paulo quem quiser me acompanhar nas redes vai me ver assinando o contrato eu vou escrever um livro que vai ser o livro que vai suceder o cara que é o mais conhecido do mundo de divulgação científica quando é que eu na minha vida pensei que ia fazer isso e isso é porque eu sou tão brilhante quanto ele não isso é porque o youtube me permitiu falar para dezenas centenas milhões de pessoas e aí é claro que isso dá buzz e a editora vai querer aproveitar um pouco disso então o youtube ou qualquer mídia digital vai ser um portal para você aparecer para o mundo e você vai gerar negócios a partir disso palestras aulas até para trabalhar quem quiser trabalhar com escola um dos sarrafos vai ser carreira digital já tem escola lá em Maceió que pede no currículo o que você tem de coisa digital produzida porque elas querem professores que tem experiência com vídeo aula para gravarem vídeos para a escola então se você tem um canal e o seu canal começa a se destacar tem escola que vai querer contratar você por isso no começo do física total eu recebia todo ano proposta de escola de outros estados hoje pararam de mandar talvez porque achem que eu fiquei caro demais mas com certeza tem um monte de escola procurando professores com carreira digital e aí aquele estágio que talvez seja difícil agora se facilite quando você tiver uma carreira digital mais alguém mais alguém opa e aí fera primeiramente eu quero agradecer pelo canal que você NERC é gringos eu já vi muito gringos é gringos é antigão claro que não é culpa eu vim de colégio público minha vida eu estou em colégio público não é culpa dos professores minha também mas eu formei sem uma base forte eu tive que recorrer ao youtube para tentar me nivelar porque eu vi que em uma sociedade que você vai sem estudo você não é ninguém então eu busquei o youtube para me nivelar e um dos primeiros canais também foi o seu de gringos e aí passei no enem por causa disso e faço engenharia estou no centro de um semestre de engenharia já tudo acompanhando física e gringos gringos é essencial para quem faz engenharia então queria agradecer muito isso esse trabalho pode ser pode ser e uma pergunta eu tenho um canal bem pequeno uma coisa que eu tenho dúvida se no início do seu canal você utilizou alguma por exemplo aqueles impulsionar facebook propaganda paga essas coisas se você utilizou se foi mais o conteúdo em si que fez o vídeo tércio é tech rápido tecnologia valeu é até bom que brinca com o teu nome tech rápido registra aí tech rápido eu sou de uma época em que o facebook entregava para 10% da audiência hoje ele entrega para 0,1% então se eu tinha 5 mil para você entregar para a mesma quantidade que eu entrego hoje você precisa ter 500 mil então isso me facilitou facilitou o fato de que eu tinha um blog na época que as pessoas liam mais do que assistiam a vídeos você tem uma ideia quando o enem mudou para o que é a prova de hoje ninguém falava sobre TRI ninguém sabia o que era uma questão construída para medir habilidade e eu tinha feito curso disso porque eu era corretor de banca e elaborador de item de vestibular de universidades e aí eu comecei a escrever um blog numa época que ninguém escrevia então quando você tem meio olho onde todo mundo é cego você vê a frente e vai adiante meu blog sempre que você juntava a palavra física e a palavra enem no google o meu blog era o primeiro que aparecia então imagina o volume de visitas que isso gerava no blog e no blog começaram as pessoas a pedir para o senhor escreve muito bota um videozinho o senhor escreve muito bota um videozinho então a principal forma de impulsionar meu canal foi colocar um link no blog para quem quisesse ver o vídeo além disso na época que eu comecei eu tinha 1500 alunos presenciais é claro que toda aula dizia quem quiser lá no meu canal tem vídeo sobre isso vamos lá eu falava do assunto e botava o link do vídeo e aí isso também aconteceu eu me lembro de uma conversa com o NERC quando o NERC estava comemorando 300 mil inscritos e eu estava comemorando 5 mil e o NERC disse você precisa comemorar muito mais os seus 5 do que eu os meus 300 eu disse ué por que como assim NERC eu disse porque eu levei quase 3 anos e meio para atingir 5 mil inscritos você gastou 6 semanas então o crescimento do seu canal em 6 semanas foi igual ao meu em 3 anos e meio muito provavelmente você vai comemorar 300 mil muito antes do que eu estou comemorando mas é porque são épocas diferentes aí eu vou responder essa pergunta de uma outra forma Ives se você estivesse começando o seu projeto hoje seu canal ainda fosse pequeno suas redes sociais fossem pequenas você acha que valeria a pena dar impulsionamento e fazer boost a minha resposta é sim desde que você tenha entrega porque uma coisa que o NERC dizia também era o seguinte não adianta você divulgar e trazer audiência se a sua audiência chega e não é contemplada com o que precisa imagina que você faz um puta lançamento do mercadinho do seu bairro divulga em todas as casas entrega convite bota a banda quando levanta as portas não tem produto dentro do mercado para vender então se você no seu canal ele é pequeno em número de inscritos mas já é grande em volume de material para oferecer faz sentido você dar um boost para poder o pessoal chegar e encontrar muito material se você ainda não construiu muito material eu acho que vale a pena você se concentrar em produzir mais material antes de fazer esse impulsionamento faz sentido o que eu falei beleza pessoal eu sei que eu já estourei o tempo mas não tem ninguém depois eu posso ficar conversando com o pessoal um pouco pode só não posso mais usar o microfone mas vou ficar aqui com a galera obrigado 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 tchau tchau